A mudança pesou no bolso do usuário do transporte coletivo urbano de Francisco Beltrão. O reajuste de R$ 0,85 para cada bilhete faz a diferença para quem usa todos os dias. Eu acho que não devia aumentar, mas não sei o que. Pesa um pouquinho? Com certeza, né? Se usar todo dia lá no final? Todo dia a gente usa quase todos, três, quatro vezes por semana, mas mesmo assim... No final do mês dá uma diferença? No final do mês dá. O aumento foi após uma decisão judicial que determinou que o valor fosse reajustado de R$ 13,88 para R$ 4,73. Caso o município descumprisse a decisão, poderia pagar multa de R$ 5 mil diários. De acordo com a empresa Guancino, que realiza o transporte coletivo no município, o reajuste está previsto no contrato firmado entre a empresa e a prefeitura municipal. Todo ano está previsto em contrato, todo ano aumenta. A gente tem questão de reajuste de salário, a gente tem reajuste na questão dos insumos, pneu, combustível. Tivemos aí, depois da pandemia, uma alta imensa em relação ao custo com óleo diesel e tudo. E isso não vem sendo pontuado e não vem, não vinha sendo pontuado nem colocado nesse reajuste. E a empresa foi absorvendo isso. Então, a esfera que a gente encontrou foi a judicial. Em 2018, antes da pandemia, em torno de 8 mil pessoas usavam o serviço de transporte público em Francisco Beltrão diariamente. Com a Covid, esses números caíram e ainda não voltaram à normalidade, de acordo com a empresa, que aumenta ainda mais os custos. Nós estamos aí a 42% a menos do que tinha lá em 2019, antes da pandemia, sendo transportado. Mas também a gente entende que estava, de certa forma, deficitária a questão de horários e linhas e tudo. Então, em março, nós fizemos uma nova readequação de linhas e horários. Nós implantamos mais horários, novas linhas, temos uma projeção para 2024, para ampliar também novas linhas e horários. E estamos trabalhando para isso, em busca do cliente, do passageiro, que volta a utilizar o transporte. Um novo reajuste ainda está previsto para 2024. Para mim, está bom, porque eu não pago, né? Ah, daí fica fácil. Fica fácil. Pode aumentar bastante. Pode. Pode.